Para deputado estadual, vote meu pau, vote meu pau, vote meu pau Para deputado estadual, vote meu pau, vote meu pau, vote meu pau Em primeiro de outubro, as mocinhas viverão uma grande emoção Pois será o meu cacete, o deputado do povo, agora nesta eleição Meu cacete é amigo, é sincero e é humilde, este nasceu pra vencer Apoiado pelo ovo, meu cacete é fofinho, meu cacete é de fuder Para deputado estadual, vote meu pau, vote meu pau Vote meu pau, vote meu pau, vote meu pau Ó meu pau subindo, menina Vai meu pau, na cabeça erguida Se você ainda é moça, tem medo de levar trouxa, dou a minha opinião Deixa de ser tão bobinha, venha pega minha pimba e bota no seu cuzão Meu cacete é amigo, é sincero e é humilde, este nasceu pra vencer Apoiado pelo ovo, meu cacete é fofinho, meu cacete é de fuder Pra deputado estadual, vote meu pau Vote meu pau, vote meu pau Pra deputado estadual, vote meu pau Vote meu pau, vote meu pau Vote meu pau Pra deputado estadual Obrigado.